Eu tava pescando, né? Aí quando eu dei um lance assim, joguei o anzol Peguei assim umas dez com matã Só de um lance Só de um lance Aí eu digo, não, tá bom Vou pra casa, aí cheguei em casa Aí a avó disse, meu filho, deixa eu tratar Eu disse, não, vá, trato Quando ela abriu a bicha Tava assim, toda ovada, cheia de ovo Aí a avó disse, meu filho Olha aqui como é que tá essa com matã cheia de ovo A minha vontade sempre foi criar com matã, meu filho Eu vou pegar essas ovos, eu vou botar tudo debaixo da galinha Que quando for com vinte e dois dias Ela vai tirar tudinho Eu disse, é, avó, bota Aí a avó pegou as ovas Pegou a galinha que tava choca Aí botou as ovas debaixo, né? Quando foi com vinte e um dia Tava as piabinhas tudo correndo atrás da galinha, né? Aí o avó, quando chegou, ficou bravo Como é que pode, rapaz? Você faz uma corredessa Eu disse Pra você botar essas ovas debaixo da pata Que quando a pata tirasse essas piabas tudinho A pata ia pular dentro do açude E ensinasse essas piabas tudanada Agora eu morro A pata ia pular dentro do açude A pata ia pular dentro do açude A pata ia pular dentro do açude E aí